Opa, e aí galera, beleza? Vamos bater um papo aqui sobre a Primavera Estudantil, que é o movimento estudantil que está ocupando as escolas agora no finalzinho de 2016, beleza? Primeira coisa que nós vamos falar é como ocupar. Caso você seja um estudante e queira fazer uma ocupação na sua escola, você deve saber como ocupar. Primeiramente você precisa fazer uma assembleia. Depois você vai entrar em contato com o movimento estudantil, ter uma pauta e ter obviamente a autorização dos seus pais. E depois, na hora de fazer a ocupação, a ocupação tem que ser pacífica, não pode ter nenhum ato de violência e muito menos ter armas. Nenhum tipo de arma pode estar na hora, durante e depois das ocupações, beleza? Segunda coisa para discutir aqui. É legal? Aí vem uma questão bem interessante. É e não é. Porque nós temos a Constituição no artigo 5, garante o direito de livre expressão vedado o anonimato, beleza? E o Estatuto da Criança do Adolescente, se eu não me engano, ele também garante que o adolescente tem direito e o dever também, né? É mais direito, de ter uma participação política, beleza? E as ocupações são um ato político. É inegável isso, beleza? Então, qual é a parte que é ilegal? Serviços essenciais não podem parar o seu funcionamento. Por exemplo, escola, educação, saúde e segurança não pode ter o seu serviço interrompido, beleza? Então, como que você vai trabalhar na legalidade, nesse fio bem tênue? Agora a gente vai para a terceira parte do meu vídeo, que é o que fazer quando estiver ocupado. É muito importante que seja dado aulas. Então, vocês vão ter que ter um contato com os professores. Vocês vão precisar do apoio dos professores e de pessoas ligadas no movimento estudantil, porque o movimento estudantil vai ter advogados que vão entrar com o mandato de segurança, dizendo que a sua ocupação é legal, beleza? E também vai garantir oficinas. Vocês vão poder ter oficinas, tem que ter debate, tem que ter ensino na escola, beleza? Vocês têm que garantir o ensino. Outra coisa, que agora a quarta parte do meu vídeo, para finalizar, é bem rapidão mesmo, é vocês precisam garantir alimentação e segurança. Por isso também é importante a participação dos pais e da comunidade em volta para garantir a segurança desses alunos, beleza? E os pais também ajudarem na segurança e possivelmente garantir também a alimentação desses alunos. O aluno não pode ficar como se estivesse na casa dele, na escola, entendeu? Tem que estar tendo aula, ele tem que estar fazendo alguma oficina, ele tem que estar fazendo alguma coisa, beleza? Se vocês estiverem enquadrados nisso que eu falei até agora, a sua ocupação é legal, beleza? Você tem que ter oficinas, tem que estar sendo ensinado alguma coisa na escola e você vai ter que ter um mandato de segurança, porque ele vai garantir o seu direito. Porque o juiz, quando for avaliar o seu direito de manifestação e o direito da escola não ter aula, se ela não vai ter aula, então a sua garantia vai estar aqui. Então o juiz vai dar mais tempo para vocês, beleza? É óbvio que vai chegar uma hora que vai acabar. Mas, quanto mais tempo durar a sua ocupação, melhor e mais notoriedade a sua pauta vai ganhar. É muito importante, eu não sei se eu falei no começo do vídeo, mas é importante que vocês tenham uma pauta, beleza? E é isso aí galera, até a próxima, fui!